Olá, eu sou a Sofia Azevedo e sou professora de violoncelo no Conservatório de Música de Santarém. Hoje estou aqui para vos postar o meu instrumento. Então, o violoncelo faz parte da família dos instrumentos de corda, como o violino, a viola de arco, o contrabaixo, entre outros. É tocado sentado numa posição vertical com o auxílio do espigar. O seu som é produzido através da vibração das cordas. As cordas atualmente são feitas de aço, mas antigamente eram feitas de trípode animal. Falando um bocadinho da sua origem, o violoncelo surgiu no século XVI como sucessor da viola da gamba. No século XVII ocupa um lugar de maior destaque, começando a ser utilizado como acompanhamento de outros instrumentos, o chamado baixo contínuo. No século XVIII começam a surgir as primeiras obras para o violoncelo a solo e atualmente o violoncelo é um instrumento extremamente versátil, podendo ser encontrado na música erudita, na música popular, no rock, no pop, entre outros. Uma particularidade do violoncelo é que dizem que tem um timbre mais parecido com a voz humana. Agora, mostrando-vos realmente o violoncelo. Temos aqui o caracol, isto aqui são as cravelhas, temos a pestana, o braço, as cordas, temos o cavalete, o estandarte, os parafusos que servem para a final, tal como as cravelhas. Temos aqui aquilo que eu vos falei, que é o espigão, temos os efos e a caixa de ressonância. Agora vou-vos deixar com uma pequena demonstração do som do violoncelo. Obrigada e espero-vos ver brevemente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL